Fala meu povo aqui, quem fala é PH e você está no Tako Geijin. Como eu sempre digo, é um prazer te ver por aqui, hoje jogando Assassin's Creed 3. Bom galera, enfim a gente está jogando aqui com o Connor e agora sim adulto né? Ou mais ou menos isso, ele está meio adolescente, com o cabelo um tanto quanto estranho para não se dizer outra coisa. Mas vamos aqui pegar a nossa missão com o nosso companheiro índio, nerd, muita gente fina. Certo, a gente vai segurar o RT aqui para correr livremente sobre as árvores né? Acho que é um curso básico de parkour. Oh, isso é legal. O Índio não aguenta. Isso é legal. Isso é legal. Não, eu não consigo tocar o chão. Eu não consigo tocar o chão. Eu não consigo tocar o chão. Firme, Conor! Ah, se bem que a água só é perigosa mesmo se você estiver jogando com o Altair. Opa! Você é ruim nisso. O que foi? Ah, tem que voltar pra salvar ele. Tu é índio mesmo, cara? Nossa, isso foi meio preconceituoso. Tô aqui. Próxima missão. Lá. Tem que continuar em cima das árvores? Ah, não importa, isso aqui é legal. Ai, quase, hein? Bom, não! Deixa. Um inferno e seus super animais. Um canto pode comprar. Um namorado. Um trem còn bèzti é um tremão. Um tremão. Umbek é um tremão. Então olha! O que é que você... Isso vai ser um filme de Vamos lá, Conor. Calma, não é por aí. Incentração, hein? Não! Quase que a gente morre. Tá, só preciso encontrar por onde eu tenho que subir, né? Acho que foi por aqui mesmo. Marca a bobeira de novo não, Conor. Faz favor. Acho que é por aqui, né? Ah, tava fácil. Aí, você... Bem interagir. Que isso? Cara, é de pânico. Com certeza. Vamos seguir o cara. Como assim, do nada? O cara ficou rápido. Aí, você. Que isso? Que isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é você? Ué, seguir rastro a gente já sabe, pra que fazer isso de novo? Ah tá, não, é outra coisa RB para selecionar o laço Y para colocá-lo no chão Tem que segurar Perfeito Tem que seguir o cara Continuar caçando então Não vejo nada Aqui O que é isso? O que é isso? E aí vamos lá Opa, vamos lá checar as armadilhas É aqui? Ah é, que tem aqui no chão Tem nada Ah, tem sim Tá, vamos passar mais Nossa, e a área de caça agora é imensa A gente precisa de 5 animais Vem cá, pode não Tá, mirei em nenhum e acertei no outro Ah é, eu tenho outras armas Tô marcando bobeira aqui Tenho arco e flecha Vou sair mais correndo que nem doido Atrás de animais Animais Matei Ok, vamos permanecer dentro da área de caça Tem mais um correndo aqui na nossa frente Rápido demais pra mim Opa, opa, opa Droga de árvore Nossa, animal aqui O que me falta, né? Morre, Bambi Acho que eu matei pelo menos 2 Acho que eu matei pelo menos 2, né? Tá, se eu não me engano O outro tá por aqui Vixe, agora é duro Deus saber onde é que aquele bicho morreu Não, não dá pra subir não, seu louco Tá fora da área de caça Não se mexe Caramba Que eu não mato nada Tá, vamos nos concentrar Tentar matar direito o bicho Aqui do meu lado Já me viu Ei, Conor Corre, meu amigo Acertei Não é grande coisa, mas dá pro gasto, né? Aqui do lado Nossa Passou por mim Que eu nem vi Só preciso de mais um Vem, qualquer coisa Nem que seja um rato Ali Serve um coelho, né? Quase um rato Tadinho Uma flechada num coelho Ah, eu tenho que retornar Tá, vambora então, Conor Ai, caramba que eu errei Ai, caramba que eu errei Bom, pela estrada, né? Acho que é mais rápido Opa, não é não Que isso? Que isso? Ei? Ah, meu Deus. Ah, eu quero matar aquele bicho. Bota aqui o urso. Tá pensando o que, seu urso? Tá, vamos atrás do nosso amigo que ele picou a mula pra dentro da vila? Mas é muito frouxo. E aí, seu covarde. E aí, seu covarde. Bom, galera, o vídeo de hoje foi meio curto, mas ele terminou por aqui, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like favorito pra ajudar na divulgação. E, se possível, compartilhe numa rede social pra mostrar pro maior número possível de amigos. Beleza, galera? Então, aquele grande abraço e um até mais. E aí, seu covarde. E aí, seu covarde. E aí, seu covarde.